Já nos anos 80, 90, a paisagem da área agrícola mudou. E uma atividade que começou a se fortalecer por aqui foi a plantação de cana-de-açúcar. A região de Araçatuba, desde então, é referência no país na produção sucro-alcooleira. Só o município, para se ter uma ideia, tem mais de 30 mil hectares de cana-de-açúcar plantados. A cana moída aqui na região, na última safra, representou mais de 20% da cana moída no Brasil todo. Depois da década de 2000, inclusive, houve um novo boom com o aumento de produção de Carflex, com o aumento de produção de etanol. Mais 50 usinas saíram aqui na região oeste do estado de São Paulo. E aí, nós crescemos a produção, crescemos a renda. E Araçatuba hoje é essa cidade maravilhosa que a gente conhece. Modéstia à parte, uma parte tem que ver com esse boom de 2000, que fez com que novos empregos viessem para a região, novas empresas se estabelecessem aqui. Isso não são empregos diretos, mas empregos indiretos com a área de serviço. Hoje, Araçatuba é uma região muito forte na área de serviço. Isso tudo nasceu em cima do plomo.